O Governo do Estado lança o Ceará App, um aplicativo para atender e proteger você. Serviços do Governo agora na palma das suas mãos. Com o Ceará App, você pode ser atendido online por um profissional de saúde e tratar de sintomas do novo coronavírus ou relacionados à saúde mental. Pode localizar unidades básicas de saúde, hospitais públicos e privados no Estado mais próximos de você. E ainda ser notificado caso tenha contato próximo com alguém suspeito de estar com a doença do novo coronavírus. Basta habilitar o GPS do seu aparelho. Baixe e instale agora mesmo. É grátis e está disponível na loja de aplicativos do seu celular. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.